Agora que você já experimentou possibilidades de movimento nos 4 níveis do tripé, angolinha, regional e juduzinho, ou nível baixo, nível médio e nível alto, crie trajetos que percorram estes níveis. Experimente estimular-se com músicas variadas. Você pode se propor realizar rounds de pesquisa de 3 minutos de duração, por exemplo. Aproveite o repertório que você já conquistou e divirta-se! Legenda por Sônia Ruberti